Há décadas a instituição é referência em todo o estado, não só em ensino de qualidade que se reflete em tantas aprovações em vestibulares, mas também na formação de seus alunos. O grupo educacional ProCampus entende que não somente os livros e a sala de aula contribuem para o desenvolvimento, por isso tem investido e incentivado ainda mais a prática de esportes. O esporte, eu sempre digo para os nossos alunos que ele é responsável por algo que a gente não sabe nem explicar, um trabalho em equipe bem feito, uma sensação de prazer. Isso tudo o esporte traz para dentro, vamos dizer, para a vida de cada pessoa, então a gente incentiva a prática do esporte, os nossos alunos praticam atividade esportiva nas horas de intervalo, quando estão esperando os pais, nas aulas de educação física. Isso tudo faz com que os nossos alunos sejam verdadeiros campeões, né, quando vão para as quadras. Os Jogos Escolares é uma tradição aqui em nosso estado, mas durante dois anos deixou de ser realizado por causa da pandemia. Mas em 2022 a competição voltou com tudo. Mais de dois mil alunos de escolas públicas e particulares disputaram em onze modalidades esportivas. Mas o momento agora é de comemorar e entregar a premiação. E quem se destacou mais uma vez na competição, os alunos do Pracampus. Mais de 70 crianças e adolescentes foram premiados nas categorias ginástica, natação, futsal masculino, vôleibol feminino e dupla masculina de vôlei de praia. Foram ainda classificadas para os Jogos da Juventude as categorias vôleibol masculino, feminino e tênis de mesa. Foram tantas medalhas e troféus que a instituição teve que fazer uma galeria. Sinto muito orgulhoso, foi muitos dias de treino, muitas tardes gastadas, bem cansativas, treinando jogadas. O time todo completo, vindo todo para o treino certinho, treinando toda hora. E se fosse o treinador também, que nos ensina jogadas, nos ensina tudo. Tudo que nós fazemos também é por conta dele, se não fosse ele. Se não fosse o time todo, o time todo é um conjunto, que se não fosse cada um, nós não teríamos chegado onde nós chegamos. A preparação não foi nada fácil, foram treinos bastante intensos. Não tinha como ganhar sem ser o treino, foi bastante essencial para o nosso time. Mas esses jovens atletas não vão parar por aqui. Depois de tanta determinação e empenho, já estão de malas prontas para brilharem lá fora. Afinal, o sucesso dos Jogos Escolares Piauienses garantiu vaga nos Jogos Escolares Brasileiros, que será realizado no Rio de Janeiro. Para tudo isso, teve muito treino também. Teve muita dor também, porque a gente fica muito dolorido. Mas o mais incrível foi o treino. Porque a gente caía e ria, mas isso foi muito bom também. A gente fica até mais feliz, a gente não pode receber medalha, isso é muito bom. Quero ser educadora física. Nós, enquanto professores, nós somos espelhos dos nossos alunos. Então, assim, eu sei que o esporte, muitas vezes, ele é exclusivo. Mas a gente tem que ter buscado fazer com que ele seja inclusivo. E isso vai fazer com que muitas pessoas possam estar presentes. Pessoas de diferentes personalidades, pessoas até de postos físicos diferentes. Você inclui e ela se sente bem, se sente recebida e acolhida. E ela vai crescendo dentro dela um desejo, né? Então, que bom saber que a gente também é espelho para que no futuro, lá na universidade, ela queira se formar como profissional de educação física. A Lorena é o reflexo onde a determinação e o amor pelo esporte podem chegar. Estudou no ProCampus a vida inteira. De degrau em degrau trilhou sucesso no vestibular. Inclusive, foi aprovada logo assim de primeira e brilhou também no esporte. Atleta de badminton participou até de competições mundiais. Sempre fui uma das melhores alunas no esporte. Sempre me destaquei. Sempre busquei estar bem de nota. Estar ali sempre estudando. Sempre tendo aí essa dualidade de esporte e estudo. Então, a escola sempre nos apoiou quanto a isso. Tudo isso que a gente viu é a prova de que a educação e o esporte caminham juntos.